Olá pessoal das netes tenho um recado para vocês pessoal das netes sim para vocês uma vez que não é obrigatória a utilização da mascarilha tirem-na não tenham medo tirem-na não é obrigatória nas pequenas superfícies só nas grandes superfícies a partir dos mil metros quadrados tirem-na, simples está tudo bem é o que eu faço já não ponho em quase lado nenhum façam como eu fui às compras primeiro fui aos correios não é obrigatório fui às compras fim de preço não é obrigatório pé para esta liga também não é obrigatório está tudo bem está tudo bacana então vá não tenham medo façam como eu tirem-na até a próxima fui foi 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 foi